Não tem problema Eu penso que está gravando, mas não está Você mapeou o botão, agora que está Viu? O que esse botão vem e faz? O que esse botão vem e faz? O que esse botão vem e faz? Ficou meio alô na vida Não, não pode É duas correntinhas, olha Isso é ostra A pessoa está com problema aqui na moto e está preocupado O que é isso? Está ruim o trem agora O negócio vai devagar agora Não é que não O que? Não empinar, né? Porque se empinar e não for é a segurança Eu sabia que ela estava correndo muito pouco Você sentia ela segurando? Sim Está com o cheiro, né? Olha isso aqui É, é Ele muda aqui, olha Só que a gente faz o dado com medo É que a ferra com falta Tem um trofato para ter trofato tudo Não tem um trofato Não tem um trofato Mas não tem um trofato O teu não é freio disco não, maluco O teu tem que tirar essa foto aqui, olha Está freando ainda ele? Não Não está não freando ainda? Não, muito forte A ferra com o ferro Eu acho que vai acabar com tudo Não vou usar só o da frente, então Eu vou te trocar, tá? Eu vou te trocar lá O que? Coloca O que? O que? É a longa de freio É longa de freio, tá? Como a vista é diferente Esse aqui, olha Vamos, gatão Certo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto